E hoje, assim que eu cheguei na Via Mar, eu ouvi aquela frase que eu adoro ouvir. Preciso vender. Ai, quando é assim eu já digo pra você que tem que aproveitar. Foi isso que o Toscano falou e está repetindo agora. Precisa vender Astra. Precisa vender Corsa Wagon. Corsa Wagon, precisa vender. Precisa vender Corsa 1000, Corsa Sedan, precisa vender Vecta, precisa vender Chevrolet pra vocês nesse final de semana. Precisa vender tudo, na verdade. Precisa vender tudo. Avaliação fantástica. Carro 79 pra frente, carro moto, aceito. Troca com troco, entrada parcelada. Vamos fazer qualquer negócio, Jane. Bom, quando precisa vender, você sabe que sai negociação boa. Aprovação rápida. Já vem com o SIC-RG, talão de cheque, comprovando de residência e renda na mão. Aí já fecha, né? Pra já fechar o negócio, tá? Tá certo, Toscano. Semana de semana vai ser Pauleira, tá? Esse daqui, falando em Pauleira, tá aqui, ó. O Celta, novo lançamento da GM. Tá aí pra você vir conhecer. A semana passada eu apresentei o local que ele ficaria. E essa semana ele tá aqui, ó. É só vir pra cá, fazer a sua, entrar na lista de espera que a Via Mar é negócio. É show todo final de semana. Isso aqui é uma parte, né, de zero quilômetro. Eu sei que pra usados vocês têm aí algo muito interessante. É o melhor que o mercado hoje pode oferecer. Vamos lá ver o Usamax. É show de bola. Jane, taxa de juros no mercado hoje? Ponto 99, ponto 98, ponto 97, ponto 96. Ponto 95 pra carro, zero quilômetro. Mas só o sistema Usamax dá pra você zero ponto 95 no seu carro usado. É, que coisa boa, né? Então dá pra comprar, né? Dá pra fazer negócio. 50% de entrada com ponto 95. Se quem quiser dar menos de entrada, quer uma troquinha com troco, quer levar um dinheirinho, é 10% de entrada, a taxa é 168, continua sendo a melhor do mercado. Só que o importante, Jane, é que todo mundo tá na mesma faixa de juros. Só que a qualidade do produto Usamax é que faz a diferença. Qual é essa qualidade? A qualidade é guincho 24 horas, é até 115 itens revisados. Garantia? Até um ano de garantia. São vidrificados, higienizados. O carro é fantástico, o carro é show. Eu tenho um consultor técnico só pra atender as multimarcas que a Viamar vem. E este aqui é o manual Usamax que você recebe. Manual de garantia. Dá uma olhada só onde você comprar seu carro. Você tem manual, você tem um cartãozinho com guincho 24 horas pra você ficar tranquilo, seguro daquilo que você tá fazendo. Garantia de procedência de multa, não tem problema. Ah, bom. O negócio é vir pra Viamarca. E tem muita oferta, quer ver? A primeira aqui, ó. Vamos lá. Uma Palio e Candy 9798, completa menos ar por 19 mil reais. Outro é um Santana GLS 94, ele é completo, Jane, e mais automático é só 14 mil reais. Não tem mais barato do que esse em São Paulo. Mais uma promoção. Um Palio EDX 99, direção vidro e trava, só 14 mil reais. E mais uma? E pra gente finalizar um Fiesta 98, básico, por 10 mil e 800 reais. Bom, com toda essa facilidade, com toda essa garantia que o Usamax tá oferecendo. E coloca no papel qual é o melhor negócio que você vai fazer. Não se deixe enganar, usado é Usamax na Viamarca. Vem pra cá. De sábado e domingo, das 9 da manhã até as 6 da tarde, durante a semana das 8 até as 8, aqui na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhá e Amelo 4001. O telefone é super fácil. É o 6100, 6100, é taxa de 0,95, é show, é 6100, corre pra cá, tô esperando você. 6100, 6100, é o telefone da Viamarca. Vem pra cá.